Depois do desastre nuclear, tudo o que já era difícil, ficou muito pior. Os infectados agora causam uma doença mortal, e são uma ameaça muito maior do que antes. O perigo forçou os sobreviventes a criarem grandes grupos, conhecidos como facções, pois só assim eles poderiam sobreviver. Alguns criaram poderosos impérios, outros acabaram perdendo a sua sanidade, mas independente disso, todos buscam a mesma coisa. Eu ia fazer uma edição mais simples, só que está tão gostoso o conteúdo do vídeo, está tanta coisa interessante, que eu preferi editar com um pouquinho mais de carinho, entendeu? Só que para não deixar vocês muito tempo sem vídeo, eu trouxe essa aventura aqui que rolou nas lives que a gente faz lá na Red Dragon, de sexta-feira das 2h às 6h. Eu estava jogando no servidor Day 1, na minha cabeça eu só ia fazer um PVP e boa, mas sim, foi bem divertido, bem gostoso, um vídeozinho mais simples para vocês não ficarem sem vídeo, e espero que vocês curtam o vídeo, se curtir, não se esqueça o like e de se inscrever. Tamo junto. Hum, aquele colete, tá, tem que pegar esse colete, meter a tenda aqui. E aí, o que você está fazendo? Bem, vamos embora. Como você está, mano? Obrigado. O que? Você precisa de algo, mano? Ah, não, o well está aqui, você não tem nada de verdade. É, sim. Como você está aqui? Eu só encontrei, estou tentando encontrar alguma comida Oh, carro! Oh, carro! Guys, nós podemos pegar essa carro Sim, nós precisamos de um plug de spark Isso seria legal, viu? Isso seria ótimo, mano Estão jogando? Estão jogando? Dê-me um minuto, galera, eu quero relog Dê-me um minuto, eu vou voltar em um minuto Sim, não se preocupe, dê-me um minuto Obrigado por você, mano Oh, muito obrigado, mano! Você joga juntos ou você se encontrou? Nós apenas nos encontramos Oh, isso é legal, mano Nós poderíamos ir para o sul Com o carro e tentar sobreviver juntos O que você acha? Ei, você tem armadura para O... O shotgun, mano? Só um pouco de ferro, sim Aqui, eu não tenho nenhuma arma Você pode manter Cara, obrigado! Não tem problema O que é o seu nome? Não, eu não tenho nada, mas... Nós vamos encontrar algumas coisas Eu sou Gab Você é Gab? Você pode me chamar Hogan Hogan, Hogan Hogan, gotcha Sim Neatron Quem é o melhor é? Sim 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 Ok, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Mas tem muito tempo Ok, o que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer Mas eu estou esperando para o meu game para o que eu vou fazer um pouco mais Olha, eu estou loungando aqui, Hogan Sim, sim Alright, good guys Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Se você nos derrubar, eu forgivei-o Already Ok Preemptively Eu forgivei-o Mas eu melhor viver Sim, mas eu gostaria de viver Sim, eu gostaria de viver Sim, todos temos armas, estamos bem Não, eu não, apenas me avisar Não tem problema sobre isso, mas apenas me avisar Eu não tenho armas Eu vou te dar uma arma Sim, esse é o problema que eu estava falando Eu acredito, eu acredito que Nadbur é o melhor É o melhor shot para nós agora Nós vamos, você sabe, do sul Para Nadbur E aí, isso vai ser mais seguro Oh, isso sounded muito divertido Oh meu Deus Eu já dou a arma de tiro Isso vai ser épico Wherever we go Sim, sim E boa notícia Eu estou curado Eu não tenho salmonella Eu não tenho a cola Oh, bom, mano Eu estou pronto Essa é a power Essa é a força da amizade 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 que eu tive no DayZ há muito tempo. Eu decidi clicar no DayZ pela primeira vez em praticamente anos. E isso é a primeira coisa que me aconteceu. Eu tenho um canal no YouTube, se você quiser ver. Quem tem... Oh, meu Deus! Sem problemas. Tudo bem? Ok, ok. Você morreu de que jeito? Você morreu em Carlinho? Você morreu na estrada? O que rolou? Help! Eu preciso de ajuda! Help! Oh, meu Deus! Alguém me ajuda! Oh! Tem um no meu back! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu preciso de ajuda! Oh, obrigado! Eu tenho dois morrinhos! Eu estou vivo! Eu estou vivo! Eu tenho um... Oh! Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um bom DayZ. Então eu e meus novos amigos gringos partimos. O próximo destino era Nadibor. Na minha opinião, a cidade mais perigosa do Lippon. Chegando em Nadibor. Vamos continuar a aventura depois do restart. Eu tenho um... 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 Depois do restart, Eli, um dos nossos parceiros, teve que deslogar. Então eu, James e Gabe seguimos nossa aventura. Fomos até a base militar de Nadibor. Inicialmente não havia sinal de ninguém. Até que entramos lá e... O que é? O que é isso? O que é? Eu... 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 Pois é. Alguma coisa muito louca aconteceu aqui há algum tempo atrás. Mas o que importa é que o destino sorriu pra gente. Estávamos todos altamente armados e o plano era voltar pro carro e continuar seguindo pro sul. Mas quando estávamos voltando pro carro, eu acabei me perdendo dos meus amigos. E antes que eu pudesse encontrar eles... Meu Deus. Meu Deus, é o tiro da arma deles. Ai meu Deus. Esse zumbi não fui eu que matei não. E ele não estava morto há um segundo atrás. Tem player aqui. Droga cara. Tem player dentro do bomba. Ei! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? É eu, Hogan. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É eu, Hogan. Ok. O que está acontecendo? 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 I'm planning to go to the church. I believe we can have a better view from that. I'm here. Yeah, I'm here. I'm in here. You're up there? Yeah, I'm up here. Can you hear me? I'll lock the door down here if you like. Oh, okay. Okay. Appreciate it. You're in here, right, James? Yeah. Yeah, we're locked up. Maybe he locked up. Let's be careful. They have snipers will be an easy target. Yeah. I think I have seen him. I've seen him. Two guys were M&Ming. Heavily armed. I believe we better unlock the church. Because if they rush, they are far more equipped than us. Wait, wait. Don't shoot with the... I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. I believe the only gun we have to kill them in a distance is the Mosin, but I hate the scope. One down. I killed one. Well, I do have guns to rush as well. We can rush together. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's drive. He's one of... He's in one of the bushes. Be careful. If you guys want to loot, I don't think he's... I believe he's... He ran away. Did you shoot one? If you can, try to grab his stuffs and take to inside the house. Then you loot inside the house. I think it's a better idea. What kind of... Okay. Okay, okay. He might have... You know... Is he inside? Oh, no way inside! It was he! Oh my god! Nice job, bro! Nice job, bro! That was awesome, bro! Oh my fucking god, mate! These guys are loaded. Look at this fucking loot, bro! Great job! You made a great job! Hey guys, I'm actually... I'm actually need to... Unfortunately, need to go right now, but... It was a pleasure to play with you guys. If you wanna talk to me or see me, you can search for me in Twitch or maybe in the... In the YouTube. This is... Yeah, this is the channel and I appreciate our journey. It will probably become a video soon. What's your Twitch? What's your Twitch? The same name. The same name is my name. Yeah. Thanks a lot, mate. You were insane. Click the link. Click the link. I can get the link. This has been an incredible video. I'm going to get my YouTube tutorial! I'm going to get it.